E o último vídeo do Regan Grimes, teve aqui uma porrada de comentários bastante legais, e eu vou ler alguns deles, ó, a gente tinha caros, acha que Regan saiu do Kuwait, porque enviou a foto do Horst, do Brandão, pensou, vamos, é para São Paulo, acho que é uma boa ideia, Gorgonoid, um grande abraço para este mano, sempre comentando os nossos vídeos, também tem um canal de Maromba, passem lá e deem um like aqui nesse mano, Sadiqão, nosso brother, Ricardo Oliveira, cara, Rafael Gomes, não tem nada disso, a verdade é que ele foi para o Kuwait fazer o projeto 120 dias, e acabou e ele vai viver um pouco, que mal é que tem isso, não é verdade? Eu acho que pode até que ser, né cara, guerreiro de fim de semana, eu também quero ser Mírio Oliveira, esse mano também sempre comentando, Jacob Cruz, disse que ele ficou de falar sobre a saída dele no Kuwait, eu estou também esperando esse vídeo, ele falou numa postagem, isso é verdade. Douglas Doug disse que ele voltou, foi para as festas de fim de ano, e que a ideia dele era realmente passar lá uma temporada, e que a diferença dele e de outros atletas como o Big Remy, é que esses outros se estabeleceram lá. Cara, pode ser, mas é que a postagem ela tinha aquela hashtag da Classic Physique, e como ninguém esperava um retorno assim tão imediato dele, do Kuwait para cá, para o Canadá de novo, então eu vou aguardar o vídeo do Regan Grimes, para a gente poder fazer uma análise um pouco mais real do que aconteceu, porque o cara mesmo vai explicar o que é que aconteceu lá. Olá Marombeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste, e muitos de vocês invadiram o Instagram oficial do canal dos Marombeiros Refinados, que é o arroba canal Leandro Oste, pedindo vídeos, pedindo um comentário refinado sobre este mano aqui, Craig Golias, ou será Craig Olias? Mas nós vamos falar sobre isso. Craig Golias é um cara novo, desde que não tem nem 30 anos ainda, e ele passou dessa forma física aqui, coitado desse jovem aqui, parece um retirante de algum local de guerra, coitado, alguém dá um sanduíche para esse mano aqui, pelo amor de Deus, ele está com fome, e aí ele comeu, e agora ele está assim, bichão, 160 quilos e 1,90m aproximadamente de ser humano, ficou grande, hein? É isso aí, isso aqui é uma prova de que se você tiver dinheiro, e não tiver medo de morrer, você consegue, com certeza você consegue. É claro que ele não tem um shape competitivo, com qualidade muscular, e nem é essa a intenção dele. Talvez já tenha sido, porque aqui a gente tem algumas fotografias, ele participou de duas competições amadoras, se eu não me engano, eu não sei nem as colocações, nem nada, porque é difícil achar algum tipo de informação desse tipo na internet, mas eu tenho aqui essas fotos, que dá para ver que ele tem um peitoral bastante peculiar, vamos dizer assim, e além dessa tetona de cadela que ele tem aqui, ele também tem um peito bastante largo, um peito grande, e aí ele se dedicou muito a encher esse peito e volumizar, é por isso que na maior parte das fotos ele aparece com uma caixa imensa, muito grande mesmo, a parte superior do tronco dele, isso é bem legal, ele utilizou esse perfil genético aí que ele tinha de peitoral bem grande, para encher e ficar imenso, inclusive aqui tem um meme que eu nunca tinha visto, está em baixa resolução, mas foi a única que eu consegui ver a galera dando uma risada dessa teta dele aqui, aqui ele no line up dessa competição que foi em 2007, e mais pronto, como eu disse ele não tem representatividade nenhuma no esporte competitivo, é claro que ele é uma personalidade do bodybuilding mundial, mas não é uma personalidade competitiva, é isso que eu quis dizer, aqui mais uma foto do antes e depois dele, realmente impressionante, aqui ele já deu um jeito na teta, não sei se foi cirurgicamente ou se foi photoshopicamente, aqui um rapaz passando fome, era isso que ele era, um rapaz desnutrido, e isso acabou, isso acabou, parabéns pela grande evolução que ele teve, apesar do imenso tamanho, ele ainda se mantém com gomos, isso é bastante difícil e complicado, aí para quem estava perguntando, o homem tem perna, sim, tem uma panturrilha gigante, tem antebraço, tem tudo, e outras duas coisas que ele tem também, é habilidade angular, e habilidade de photoshop, nós vamos chegar lá, porque, quando você vê o Instagram do cara, raramente ele publica vídeos de treinamento, e é óbvio que ele treina, não é verdade? Claro que sim, e não tem vídeo nenhum quase de treinamento, isso quer dizer que é muito mais difícil fazer um tipo de video shop, do que um photoshop, por exemplo, aqui o ângulo favorito de Craig Golias, mais uma vez, qualidade não é o forte aqui do cara, ele quer ser a coisa mais aberrante, que está caminhando na terra, penso eu que seja esse o objetivo dele, ele em nenhum momento diz que é natural, e nem nada disso, mas ele diz que jamais tocou a mão no cintol, ele deu uma entrevista na internet mesmo para o Luimar, o Luimar pergunta várias vezes na mesma pergunta, se ele já tocou em cintol, ou qualquer outro óleo de preenchimento, e ele diz categoricamente, absolutamente que não, é muito legal ver essas fotos dele aqui, está angulado, ele deu um passo na frente de uma menina, que deve pesar 36 quilos, mas tudo bem, é da hora ver o rolê do cara, só que não acho que condiz com a realidade, outra coisa legal também, que eu achei aqui no Instagram dele, é que eu nunca tinha visto, quem nunca tinha imaginado que era ele nessa fotografia aqui, isso aqui é uma foto clássica de bodybuild, desse tiozinho coitado, tentando sobreviver aqui no meio dessa parada aqui, tentando respirar, olha ele encolhido, com os bracinhos se protegendo, e ter esse mamute sentado do lado dele, eu não sabia que era Craig Golias, agora eu estou sabendo, e quem também não sabia e está assistindo, também está sabendo, olha de quem que ele era amigão aqui, Rico Piano, inclusive foi o cara, ele disse numa postagem, que foi o cara que o mais incentivou, a cruzar a barreira dos 350 pounds, é aproximadamente 160 quilos, é quilo pra caralho, mas uma coisa também que eu acho estranho, como é que ele tem 1,90m, e ele não é muito mais alto que o Rico Piano, talvez seja a foto, talvez, mas eu não sei, porque o Rico Piano é um cara relativamente, não muito alto, acreditando que por mais ou menos 1,70m, aqui um dos poucos vídeos dele treinando, treinando perna, pesado, não gosto muito dessas encaixadas de joelho aqui, não faz muito bem para as articulações, não faça isso em casa, muito menos com um peso desse, mas um cara forte, treinando bem, um hack da hora, da pre-core, bem legal, e aqui a gente tem alguns vídeos dele, que tem, olha a foto, a foto dele imenso, não é? Uma coisa aberrante, praticamente a cabeça dele vai saltar, olha aqui, mas aí na hora que a gente começa a ver vídeos dele se movendo pela academia, não é bem isso aí, aquilo que eu falei, ele encheu aquele tamanho de peitoral que ele tinha, e aí ele ficou com a caixa muito larga, mas o antebraço não é um negócio assim também que chama atenção, então é mais mesmo a parte de cima do peitoral, e outra, se você tem algum brother que utiliza esse tipo de camiseta, fala com ele cara, fala com ele para ele não usar mais não, porque não é massa, isso aí parece um corte meio feminino até, não acho legal não, mas o que eu estava falando era isso, no vídeo parece que os braços não são daquele tamanho, ele tem muita caixa, muito ombro, aqui a parte de cima imensa, uma asa grande, sem detalhe nenhum, quem vê fotos dele e tudo, é um cara enorme, é, só que olha lá, não se parece com aquela coisa gigantesca que tem nas fotografias no Instagram, é isso que eu quero dizer com esse vídeo, tá galera, tem óleo aí no rolê? Obviamente que tem, não tem como o mano chegar nesse tamanho de gente aí, natural, é provável até que ele esteja dando uma bombada nos braços, para ver se acompanha o resto do corpo, só que me parece que, além dele ser o rei da angulação das fotos, o Photoshop também está comendo solto ali, bastante, ele com certeza absoluta, abusa, além de ângulos, ele abusa também de estratégias photoshopicas, ixi Maria, comer a teta da mina, acho que foi ele, olha aqui ó, que tamanho de braço, parece que isso não condiz com a realidade, é isso que eu queria falar nesse vídeo, e algumas fotos ele parece que é o sadique, né, sadicão nosso brother, olha aí, não parece um pouco sadicão nosso brother, mega bombado, é assim que você ia, olha aqui ó, sadicão nosso brother, salsicha total, né cara, aqui não é só perna não, aqui é, é um corpo salsichento, mas parece mesmo, parece que eles vieram da mesma nave espacial, só que esse mano aqui, resolveu se dedicar a ser o maior possível, se eu acho massa, eu acho massa pra caralho, ele tem mais é que ficar enorme mesmo, já que ele curte, só que não é competitivo, né, não aparece em competições e nem vai, olha a diferença ó, ângulo, luz, um photoshopinho, bem legal, mas não acho ruim em ser assim não, acho da hora até, ele curta demais as fotos gigantes dele, os ângulos, tudo, mas não condiz com a realidade não, o que você acha meu velho, deixe aqui um comentário refinado, sobre Craig Golias, ou Craig Olias, porque, olha aqui uma foto de dorsal, grande, grande pra caramba, mas a maioria das fotos não aparece assim, tanto detalhe, nem tanta fibra, não sei onde é que ele arranjou esses detalhes aí, essas fibras, diga para mim, o que é que você acha, dê a sua opinião sobre este atleta, sobre esta personalidade do bodybuilding mundial, obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo!